Olá, muito bom dia pra você, meu querido irmão, querida irmã. Que alegria começar a nossa semana, mas eu, Padre Alexandre, tenho a minha alegria maior ainda de começar a minha semana com você, informando as notícias da Casa do Pai Eterno aqui nesta segunda-feira, pra honra e glória do Divino Pai Eterno. Muita coisa é feita aqui no nosso santuário. Muitos são os braços e mãos que colaboram com as obras do Pai. Você também é convidado a colaborar com a gente. E agora, quero te mostrar um pouquinho o funcionamento dessas grandes obras que o Pai Eterno coloca no nosso coração à força, pra que nós possamos realizá-las. A gente começa com uma reportagem muito especial. Saber que caminho seguir, qual a atitude mais certa para resolver determinada situação, leva tempo de preparo e exige também discernimento. É assim também com o discernimento vocacional. E agora a gente acompanha um pouquinho de alguns relatos que podem nos ajudar no nosso discernimento pessoal. O Seminário Padre Pelágio contribui ao longo de muito tempo para a formação dos futuros missionários redentoristas. E hoje o nosso programa tem a alegria de conversar com o missionário redentorista, Padre Valmir Garcia, que também há muito tempo e hoje retorna para contribuir com a história deste lugar que contribui para a formação dos futuros missionários da Congregação do Santíssimo Redentor. Padre Valmir, seja muito bem-vindo ao Alu Devoto. Muito obrigado por estar aqui conosco e partilhar um pouco da história do Seminário Padre Pelágio, história que o senhor também ajudou a construir. Obrigado, Padre Alexandre. Padre, eu começo perguntando para o senhor. Conta para a gente um pouco da história de formação, da escolha do lugar. Desde o início foi aqui o lugar escolhido para construir este seminário. Por que se escolheu o Padre Pelágio como o padroeiro desse lugar? Bom, Padre Alexandre, nem sempre foi aqui o seminário. Nós tivemos outras casas. Essa é a terceira casa que tem como finalidade acolher os seminaristas nessa etapa do Seminário Redentorista Padre Pelágio. Em 1985, a nossa congregação resolveu terminar a atividade do Seminário São José, lá na Vila Aurora. E ali foi terminado aquele período, no Seminário Grande, e se dividiu a casa. O Seminário São José passou para a Vila Aurora, numa casa menor. E o Seminário Menor, que nós instituímos aqui em Trindade, na Vila Pai Eterno, bem próximo ao Santuário do Divino Pai Eterno, foi ali inaugurada uma casa para acolher os seminaristas do segundo grau, que vinham para fazer essa experiência. E ali nós colocamos como padroeiro o Padre Pelágio, que para nós é uma referência de missionário redentorista. Então nós começamos ali na Vila Pai Eterno. Depois, em 87, nós mudamos para Goiânia, na Vila São José, e ali ficamos até 95. 95 foi transferida definitivamente aqui para essa casa, cuja finalidade é acolher esse período de formação dos aspirantes para a congregação redentorista. Padre, e por que a escolha do Padre Pelágio, hoje venerável, e tendo seu processo de beatificação, graças a Deus, e a muitos devotos bem avançados, como o padroeiro aqui desse seminário? Bom, primeiro como referência. Padre Pelágio é uma referência para nós redentoristas aqui de Goiás, porque ele atuou aqui em Trindade por muitos anos, por mais de 40 anos ele trabalhou aqui em Goiás, e foi um missionário de muita referência para nós, porque ele acolhia bastante os Romeiros, ele tinha uma atividade missionária muito grande e incentiva as pessoas para irem para o seminário. Então ele motivava muito as crianças, os jovens da época, para entrarem no seminário. E certamente nós temos muitos padres hoje que foram incentivados por ele e levados para o seminário através dele. Então ele é uma referência para nós e também uma referência de santidade, um homem que teve uma dedicação muito grande, não só aos Romeiros e à paróquia e ao Santuário do Divino Pé Eterno, como também é uma referência espiritual, um homem que tinha uma característica de santidade muito grande e nos incentiva e motiva isso. Padre, o senhor em outras oportunidades, eu que já morei com o senhor, tive a oportunidade de escutar várias histórias que o senhor contou ao longo do início da sua trajetória como redentorista, tendo a oportunidade de ser formador. E hoje o senhor retorna para cá, depois de passar para algumas outras das nossas missões. Qual é a diferença da época que o senhor foi formador para hoje? O senhor se sente ainda mais desafiado depois de tanto tempo na formação, retornando hoje para essa função tão importante? Eu trabalhei na formação desde antes de eu ser padre. Em 87, eu já era diretor do Seminário Padre Pelage, e eu, juntamente com o Fábio Bento, que hoje é o padre Fábio Bento, que também está na formação. Nós trabalhamos e um ano depois eu me ordenei padre. Mas a minha história na formação foi muito longa, foi por 17 anos eu fiquei na formação, intercalando com alguma atividade paroquial. Depois eu me afastei, fiquei 19 anos fora da formação, e agora, depois de 23 anos que eu saí daqui, em 2001 eu saí daqui desse seminário, eu volto para cá. Eu acredito, claro, que não tive a experiência ainda do retorno, ainda não começamos as atividades aqui no seminário. Mas é um desafio muito grande, bem diferente de 23 anos atrás. Mas muita coisa mudou, muita atividade social mudou, muitos conceitos, muitos relacionamentos, muito do relacionamento humano mudou nesse tempo. E hoje eu me sinto desafiado porque eu estou na idade de ser avô, e vou ser, entre aspas, um pai para esses meninos. Então, é um desafio muito grande. Acolho isso como uma graça de Deus, como uma confiança que a congregação tem em mim, já depois de certa idade. Mas eu acredito que posso ainda contribuir muito nesse processo formativo, porque é uma experiência que não perde, nós não perdemos. É como andar de bicicleta. Uma vez aprendeu, sempre nós sabemos andar de bicicleta. Então, isso eu acho que eu vou me dar bem nesse sentido, porque é uma atividade boa, que eu gosto também. Isso é muito importante. Padre Valmir, o senhor disse que ao longo, desde a formação do seminário, desde a sua construção, ele foi edificado para ser o seminário menor. Ora, acolhendo estudantes do segundo grau, aqueles que vinham fazer o ensino médio, os que já tinham terminado a etapa do propedeutico. Agora ele passa a ser só propedeutico. Como que a gente pode compreender essa etapa? Bom, antes de compreender essa etapa, seria bom a gente explicar para o devoto o seguinte, que a vida religiosa tem umas fases de formação, chamada dentro da vida religiosa de aspirantado, depois de postulantado, noviciado e também o juniorato. São essas quatro etapas de formação. O aspirantado é quando a pessoa entra no seminário e está aspirando a vida religiosa. Então, ele tem essa aspiração e vem fazer essa experiência. Pode ser tanto no seminário menor, o aspirantado dentro do ensino médio, como também nessa fase que nós chamamos de propedeutico, que é a fase de um ano só. Os jovens virão aqui, passarão um ano numa experiência formativa, mais estudando dentro de casa. Nós, os padres que moramos aqui, eu e o padre Antônio, seremos os professores deles, nesse sentido de dar um reforço à catequese. Então, o propedeutico é um reforço, né? Que a pessoa vai ter dentro desse um ano para começar essa outra fase, que é o postulantado, onde ele vai postular a vida religiosa através do estudo da filosofia, preparando-se para o noviciado, onde ele vai realizar no final do noviciado os votos religiosos. Muito bom saber que nós temos um Pai Eterno que coloca no nosso coração, pelo seu Espírito Santo, uma vocação específica para servirmos o mundo, a Igreja e buscarmos a nossa realização. Agora é hora de história de devoção. O devoto do Pai Eterno, Marcos Ribeio, contou para a gente como o Pai Eterno deu forças a ele para organizar a festa de São Sebastião durante a visita da imagem do Divino Pai Eterno. É com muita alegria, devoto e devoto que está nos acompanhando aqui na TV das bênçãos do Pai que hoje nós estamos diretamente do coração de Goiás aqui em Pirinópolis, na paróquia Nossa Senhora do Rosário. E agora eu vou conversar com o Marcos Ribeiro, ele que é um devoto do Pai Eterno, tem lindas histórias para nos contar e também participou da visita da imagem aqui na paróquia. Marcos, conta para as pessoas de casa como é a sua devoção, a sua relação com o Pai Eterno. A devoção com o Pai Eterno ela é passada de geração em geração desde séculos anteriores e com as várias graças e bênçãos que nós recebemos de curas acontecem um fortalecimento de nossa fé. Então o momento de participar da visita da imagem do Divino Pai Eterno é um momento espetacular pois assim nós renovamos no Divino Pai Eterno as nossas graças, as nossas bênçãos e também os nossos pedidos que sempre o Pai nos escuta. Com certeza Marcos, o Pai Eterno está sempre presente nas nossas vidas e como você bem falou, essa devoção, essa sua ligação com o Pai Eterno também está presente fortemente na sua família? Sim, sim. A devoção é muito grande. Inclusive temos um relato na nossa família de meu avô que teve uma cura de um câncer que nós conseguimos pagar a promessa logo após a pandemia quando tudo voltou ao normal meu avô fervorosamente foi em Trindade e conseguiu pagar ali a promessa da cura de um câncer. Que lindo Marcos, realmente é visível o amor, a presença e esse amor que tudo pode, esse amor incondicional inesgotável do Pai Eterno. E para finalizar, eu também queria que você falasse sobre essa organização que começou no mês de novembro aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário para poder, além da festa de São Sebastião, receber essa importante visita da imagem. A organização vem sendo feita desde outubro, começo de novembro. Então, várias entidades da cidade, instituições públicas e particulares, secretários de cultura, conselhos de cultura, o coro-orquestra Nossa Senhora do Rosário, a banda Fênix, que há 130 anos vem aí desenvolvendo o saber musical na cidade. Então, de fato, foi uma grande festa. Uma missa cantada em latim, raro hoje aqui em Goiás pelo estilo da música. Então, foi muito gratificante e a comunidade pirinopolina também, sempre presente, agradecendo o retorno da imagem do Divino Pai Eterno a Pirinópolis, já que a imagem original foi esculpida na cidade. Olha aí que lindo, Marcos. Você e toda a comunidade recebe os meus parabéns, porque realmente foi uma festa muito linda, grandiosa, para receber a imagem original pelas mãos do reitor do santuário, o padre Marco Aurélio. Foi um momento de grandes bênçãos e de grande devoção. E falando em bênçãos, eu quero agradecer o Marcos por essa entrevista, onde a gente conseguiu entender mais sobre o Marcos, o organizador, e principalmente o Marcos, devoto, filho do Pai Eterno. E como vocês estão vendo, ao decorrer dessa entrevista, caiu uma chuva aqui em Pirinópolis, e é com essa chuva que eu termino essa entrevista e pedindo ao Pai Eterno para que você, que nos acompanhou até aqui, tenha uma chuva de bênçãos, de alegria e da presença dele em suas vidas. Até a próxima! Olha só que bonito, né? Parabéns, Marcos, por esse seu trabalho, pelo seu empenho, que o Pai Eterno conceda para você mais força para você continuar aí realizando outras festas a São Sebastião e ainda levando a visita da imagem peregrina para a sua cidade. Agora, te convido a agradecer por mais esse dia comigo. Estamos começando uma semana e nessa segunda-feira é hora de pedirmos as bênçãos do Pai Eterno sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, que abençoa e santifica todos os seus filhos e filhas, desde o momento mais uma vez recomendamos a vós quem reza conosco pela nossa televisão. Abençoai e santificai os nossos lares, dai força aos seus filhos e filhas e sobre nós lançai a sua bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado porque nós podemos olhar para diante do nosso televisor e contar com alguém muito especial, você que faz parte da nossa família. Devoto, devota do Divino Pai Eterno, a nossa gratidão por confiar no nosso trabalho e todos os meses depositar com muito carinho a sua contribuição. Bençãos do Pai Eterno na sua vida. E para você que não faz parte da nossa família, venha contribuir com a gente, se torne um construtor da obra do Divino Pai Eterno. Tenha consigo aquela consciência, eu colaborei com a obra do Pai. Por isso, pegue seu telefone e liga agora para a gente pelo 0-OPERADORA-62-3506-9800 e faça o seu cadastro imediatamente para colaborar com as obras do nosso Deus. Olha, um abraço para todo mundo que me assistiu em mais essa edição do programa Pai Eterno. Um beijo, Pai Eterno abençoe vocês e até a edição de amanhã. Pai Eterno abençoe vocês